Aqui tem uma mostra extraordinária dos nossos bonecos de santa leixos. Tem qualquer coisa que a gente naturalmente vai buscar agradecer. Aqui tem um trabalho extraordinário que a gente tem feito. E nos vai permitir mostrar os bonecos como a gente mostra muito como fazer. Isto é, de facto, a jornada foi para maluquíssimo. Mas nós temos um pouco menor e muito. Nós estamos esperando o futebol de emprego. Nós levantamos a porta na cortina de louca, e também suspeita aquilo lá fora, tanto através da criança. Olhem lá, já foram passear na festa, já virou a festa. Ai, tudo está fazendo isto é muito grande. Mas no comboio, podem ir no comboio. Os Os Betac vão visitar as polícia, e passa a fazer isto também. Tem a oportunidade de ver por trás o próprio tabu dele nos bonecos. É uma polícia que é uma maneira diferente de mostrar os bonecos. Olhe, 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 olhe. Olhe, 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 olhe. Olhe, olhe, olhe. Olhe, 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 olhe. Olhe, 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 olhe. Olhe, 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 olhe. Olhe, olhe, olhe. Olhe, 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 olhe. Olhe, olhe, olhe. Nós temos aqui uma pequena amostra, um circuito, um circuito, um circuito muito maior, e este painel também é muito curioso, que é um painel que está exatamente na aldeia de um atalheixo, com o centro-mão forte, na China, bacalho, sim, bacalho, por exemplo, na China, também, por exemplo. Assim, todo o nosso entanto... Obrigado.